Tô tentando passar dessa música e eu não consigo, tá ligado? Tô tentando passar dessa música, tô tentando passar dessa música, fazer horas E eu não consigo, tô de causa da casseta, maldita Tô tentando ser inocada com o canal de Klaus Essas malditas aí, ó, cês viram? Aí, depois cês viram falar que sim, né? O verbo é eu ter passado essa música, faz tempo Até eu vou calar a boca, até com o outro Ui, 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 ui Ui, 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 ui Tô tentando passar dessa música, faz horas E eu consigo passar por Tones aqui, depois de... Tô tentando passar por Tones aqui, depois de... Tô tentando passar dessa música, faz tempo